Olá, tá tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês informação sobre o Cooktop de indução 4 zonas. Ele chama Unicook e o nome dele é da Electrolux, ele é preto e o código dele é o IE80P. 220 volts, tá? Então ele provavelmente vai servir em todas as partes do Brasil. Esse modelo é simplesmente sensacional em relação a designer, ele é muito futurista, gente, é uma coisa linda assim. Na minha opinião é um espetáculo à parte, qualquer cozinha que você colocar vai impressionar quem estiver observando ele, porque ele é muito, muito lindo, você percebe a incrível qualidade do material utilizado, você percebe o quanto ele é bonito, é muito diferenciado assim. Na minha opinião, a Electrolux acertou em cada detalhe, você consegue atingir as temperaturas de uma maneira muito rápida, sabe? Ele é super econômico, é um modelo extremamente moderno, é realmente algo bem diferenciado para você que está buscando muita qualidade. Eu fiz uma pesquisa de preço para poder tentar encontrar aqui o melhor preço do Brasil, para poder deixar um link de referência para vocês, né? E foi exatamente isso que eu consegui fazer. Então eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição, para você poder acessar, você pode conferir a ficha técnica lá, confere todos os detalhes, todas as informações. Se você garantiu o seu cooktop, não se esqueça de voltar aqui no canal no futuro e comentar aqui embaixo tudo o que você está achando sobre ele, como ele está sendo para você, sabe? O que você está curtindo, como você está lidando com essa nova tecnologia. É muito legal, você não tem chamas, isso dá mais segurança para quem mora em apartamento. Então é uma coisa incrível, porque economiza espaço, você tem muita segurança. Para quem tem criança em casa, gente, o cooktop é o futuro, sabe? Eu acho que no futuro bem próximo, o espaço para fogões, para dentro de casa e de apartamento vai acabar, né? Mas esse modelo é bem profissional, é extremamente lindo, assim. Na minha opinião é nota 10, é por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então acesse aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes. Se tiver dúvidas sobre alguma coisa, me pergunte aqui nos comentários. Mas se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar, compartilhar com a gente. Acho que você vai se apaixonar por esse modelo. Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Eu convido você para se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe aí você não ganha um cooktop desse de presente de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. E eu agradeço muito essa a parceria de vocês. Muito obrigado, pessoal. O link está na descrição. Acessa, confere. Se garantiu o seu, volta aqui e conta para a gente. Vai ser bacana saber aí a sua opinião sobre ele. Mas eu acho que você vai se apaixonar de fato por esse modelo. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.